Fala minha amiga, tudo bem? Vamos para a praia? Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje quero compartilhar com você a dica do passo a passo dessa linda e estilosa bolsa para a praia. Olha que linda! Ela tem um pingente super lindo e também tem um vídeo aqui no meu canal que eu te ensino a fazer. Ela tem uma necessaire super grande, olha. Inclusive vou te dar até a dica de pé te aplique aqui. Fica muito legal, né? Ela é forradinha por dentro, olha. Vou te dar também a dica desse zíper com esse acabamento bonito aqui. Ele fica retinho, tá? Vou te dar dicas de como deixar essa bolsa de praia bem estruturada, mesmo ela sendo no plástico cristal, você vai aprender a estruturar a parte superior e inferior para que ela fique bem durável. Se você já está gostando, deixa seu like para mim, se inscreve no meu canal porque toda semana eu posto vídeo novo aqui no canal. Dicas importantíssimas para você enriquecer o seu artesanato, o seu trabalho, o seu empreendimento. Se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo com alguma amiga, alguém que esteja querendo fazer bolsa à praia e olha, entra para o meu grupo do Facebook aqui embaixo na descrição do vídeo. Tô deixando o link para você participar comigo do grupo. Então, chega de conversa e vamos fazer juntas? Para fazer a nossa bolsa praia, super linda, fashion, maravilhosa, eu vou passar primeiro o material então da bolsa e depois da necessaire. Vamos precisar de dois cortes de plástico cristal. Esse plástico cristal é o número 3, não é aquele fininho e também não é aquele grosso, tá? É o intermediário. Dois cortes de plástico, medindo 25 de altura por 45 de largura. Vou precisar também para fazer as faixas da nossa bolsa, as faixas superior e inferior, tá? São quatro cortes de 47 por 14. 47 de largura, 14 de altura, são quatro cortes de tecido, tá? A minha, como o meu tecido já estava no final, eu consegui dois cortes de 47 por 14 e dois cortes de 47 por 12, tá? Não tem problema. Eu tenho dois centímetros a menos aqui, que eu vou colocar na faixa superior da minha bolsa, tudo bem? Mas assim, a medida padrão, 47 por 14, tá? Vou precisar também de quatro cortes de entretela de algodão. Essa entretela de algodão, ela tem uma colinha, olha, onde a gente coloca o tecido sobre ela, olha. Coloca o tecido e passa a parte de trás, ela vai fixar no meu tecido, tá? Essa entretela de algodão, ela tá entrando no lugar da minha manta R1 ou R2, Isso porque ela vai ficar um pouco mais fininha, fica mais delicada por ser trabalhada junto com o plástico cristal, tá? Se você não tem entretela de algodão e quer optar por colocar um TNT, gramatura 150, pode colocar também, tá? Pode colocar uma manta R1, não tem problema, tá bom? Vamos trabalhar com o material que a gente tem, não é verdade? Também vou precisar de dois cortes de 6 cm por 40, que será o meu tecido de viés, né? Será o meu viés de acabamento. Então, eu preciso de dois cortes de 6 cm por 40, observar o desenho, tá? Essas minhas faixas, elas serão colocadas assim, nessa posição na minha bolsa. Então, os corações estão do lado certo, tá? Já as minhas faixas laterais, elas serão colocadas assim, ó, na minha bolsa, né? Na vertical. Então, os meus corações têm que estar na vertical, ok? Então, esse aqui é pra acabamento. Vamos precisar também de duas alças de algodão, medindo 70 cm de comprimento. A largura, aí, fica a seu critério, tá bom? Essa minha, ela tem 2,5, 2,5 cm de largura. Então, você precisa de duas alças. Aqui também é opcional, tá? É uma coisa que eu gosto de fazer e é uma dica que fique uma alça personalizada, bonita, tá bom? Eu fiz dois cortes também de 4 cm por 70, pra eu enfeitar a minha alça, tá? O que que eu vou fazer com esse tecido? Eu vou dobrar ao meio, lá no ferro. Dobrei ao meio. Depois, junto as duas extremidades, olha. Juntei. Ele virou um viés, tá? Isso eu vou fazer lá no ferro. Ele ficou em forma de viés. Aí, eu venho aqui, coloco sobre a minha alça, né? A parte do acabamento fica pra cima. Vou passar uma costura aqui, olha. Bem fininha. Pode ser uma costura decorativa, um ponto decorativo. Vou passar uma costura tanto numa lateral, quanto na outra. E a minha alça vai ficar enfeitadinha. Acho que dá um charme a mais na alça, tá? Mas é opcional, tudo bem? O que que eu vou fazer lá no ferro agora também? Vou pegar os meus dois viés de acabamento. Farei da mesma forma. Coloco no meio, né? Passo aqui no meio. Aí, vou. As duas extremidades eu junto no meio. Ele vira também um viés, tá? E vou passar assim também pra deixar ele marcadinho. Que eu farei o acabamento na lateral da minha bolsa, tá? Farei isso nas duas partes de viés. Também lá no ferro, eu vou fixar as minhas faixas, né? Das minhas bolsas. Vou fixar na parte da cola do meu tecido. Vou com o ferro na parte do algodão. Passo as quatro partes, tá? Então, essa primeira etapa é a etapa da minha bolsa. Agora, o material que você vai precisar pra necessaire são dois cortes de manta R2, medindo 27 por 37. Dois cortes do tecido de forro, medindo 25 por 35. Dois cortes do tecido principal, também medindo 25 por 35. Um zíper, esse meu é o número 3, ele mede 32 centímetros de comprimento, tá bom? Dois quadradinhos de tecido, eu vou usar do tecido do forro, da minha necessaire, pra fazer o acabamento no zíper. Então, a mesma coisa, vou dobrar o meio, aí eu vou unir as duas laterais, ele se torna um viés, aí eu venho aqui no meu zíper, olha. E faço um acabamento, vou pra máquina, passo uma costura aqui de segurança nessa extremidade do meu acabamento, tá? Faço isso nas duas laterais, ok? Outra coisa que vou fazer também agora lá no ferro, vou pegar os meus dois tecidos, dois cortes de tecido principal e vou fixar ele na minha manta R2, tá bom? Então, fixado ele na minha manta R2, eu vou fazer uma tela C. Uma tela C também é opcional, você pode trabalhar com quilte livre, você pode fazer uma tela C de quadradinhos, ou você pode simplesmente passar a ferro e fazer uma costura de segurança na volta toda, e a manta já estará fixada no seu tecido. Então, vamos pro ferro, fazer todas as etapas que precisamos fazer no ferro, tá? Depois, vou pra máquina, fazer a etapa que falei pra você da alça, tá? Aquele detalhezinho da minha alça. Vou fixar o meu viés na alça, nas duas, tá bom? Vou fazer o acabamento no zíper, nas duas laterais do meu zíper, costurinha bem aqui, rente a extremidade do meu tecido, pra ficar mais bonito. O que mais que nós vamos fazer? Fazer o viés de acabamento da minha bolsa no ferro, voltamos com o viés já passadinho, e vamos fixar as duas faixas. Depois de estabilizado as partes da nossa bolsa, as faixas, nós vamos colocar o botão de imã, e faremos juntas essa etapa, ok? Então, olha, uma dica importantíssima. Fui pro ferro, fixei o meu tecido na minha entretela, tá? Entretela de algodão. Aí, o que que eu vou fazer? Eu tenho que vir com a minha régua e marcar um centímetro de margem aqui, olha. Vou pegar um centímetro, posso riscar nas duas margens, porque essa faixa, ela vai virar meio que um viés grandão, sabe? É o que vai dar o acabamento na parte superior e inferior da nossa bolsa. Então, olha, duas margens de um centímetro em cada extremidade. Eu posso fazer assim pra me facilitar também, olha. Venho dobrando com a ajuda da régua pra marcar o meu tecido, porque a entretela agora, nesse momento, ela já tá bem durinha. Então, fica até mais fácil de marcar, ó. Marco aqui com a minha régua. Aí, eu vou pro ferro e passo as duas laterais. Aí, vai ficar assim. Vinquei as duas laterais, vou dobrar ao meio. E vincar toda a extensão da minha faixa de bolsa. Olha como ela fica mais firme, tá? É diferente do que fazer só com o tecido. Então, tem que ter uma estrutura no meio, até mesmo porque depois nós vamos colocar um botão de imã. Então, é uma bolsa que fica mais durável, ela fica mais estruturada, ok? Então, vamos fazer isso nas quatro faixas da nossa bolsa, tá? Aqui, eu já vinquei com o ferro o nosso viés, tá? Já vinquei também a parte da nossa alça. Olha. Tá? Essa parte é aquela que nós vamos colocar aqui. Então, estando vincadinho no ferro, fica tudo mais fácil. Posso alfinetar toda a extensão da minha alça. Posso alfinetar ou posso, de repente, prender com os prendedores, tá? Vamos pra máquina e passamos uma costura nas duas laterais. Uma costura bem na beiradinha. Já vinquei no ferro também o meu acabamento de zíper. Tá prontinho pra passar a costura. E também, já fixei as minhas duas metades, né? Da necessaire. O detalhe é sempre deixar a manta R1 ou R2 um pouco maior do que o meu tecido. Porque eu vou fazer o trabalho de matelacê. E aí, é importante que ela esteja um pouco maior pra depois refilar e ficar tudo certinho. Tudo bem? Então, já fizemos a alça, né? Fixei o tecido sobre a alça com alfinetes. Coloquei o alfinete na alça toda. Fui pra máquina e passei uma costura desse lado, bem rente aqui ao tecido. E desse lado. Lembrando que a minha linha é vermelha na parte de cima da máquina. E na bobina da máquina, a linha creme da cor da minha alça. Pra ficar um acabamento legal. No zíper, eu esqueci de falar pra você, olha. Antes de fazer o acabamento do zíper, nós precisamos passar o cursor, tá? Desculpa, mas eu esqueci de falar. Então, assim, primeiro, passa o cursor, deixa ele aqui no meio e depois faz o acabamento do zíper, ok? Fiz a dobradura aqui na parte das faixas da nossa bolsa, tá? Das quatro partes. Dobrei. Fiz também o matelassé na minha parte da necessaire. Risquei, né, quadradinhos de cinco por cinco. Fiz o meu matelassé. Passei uma costura de segurança na volta toda e cortei o excesso de manta. Essa tá prontinha. Aqui, eu achei legal fazer um aplique, né, de coração. O que você achou? Gostou? Esse aplique de coração eu fiz da seguinte forma. Eu peguei um papel, fiz o molde de coração. Como que eu faço? Dobrei o papel ao meio e vim cortando, né, metade de um coração. Aí, quando abre, ele forma esse coração bonito aqui, tá? Fiz o molde, aí você pega um pedaço do tecido, um pedaço de termocolante. Esse aqui é um papel termocolante, tá? De um lado, ele tem uma fibra, tá? Como se fosse um falso tecido aqui. Ele tem uma fibra, do outro lado é um papel, tá? Então, o que que eu faço? Peguei meu pedacinho de tecido. Esse lado que ele tem a fibra, ele tem uma cola. Então, eu colo o meu tecido. Assim, ó. Avesso do meu tecido. E a cola sobre o avesso. Vou pro ferro. Posiciono o ferro quente, não muito quente, tá? Por alguns segundos em cima do meu papel, ele vai grudar na parte do avesso do meu tecido. Aí, depois que ele fixou, que ele colou, eu venho com o meu molde, posiciono, risco o meu coração. Risquei meu coração no papel, vou recortar. Aí, vai sair já o tecido em formato de coração, tá? Ele sai assim, ó. Aí, depois que eu tirei meu tecido, atrás desse papel, atrás do meu coração, ele tem uma outra película. Que é o papel que eu desenhei o coração. Eu vou lá, tiro essa película. Essa parte, ó. O papel eu vou jogar fora. Essa parte vai tá colada no meu tecido. E vai ficar essa colinha aqui. Essa colinha é que eu vou fixar na minha necessaire. Tudo bem? Depois que eu fixei o coração, coloco mais uma vez o ferro sobre o meu coração. Deixo alguns segundos. Vou pra máquina. E eu fiz um zigue-zague em volta, na volta do coração. Pra fixar melhor, tá? Então, dá um efeito mais bonito, né? Mas aí, também é opcional. Aí, então, agora, o próximo passo é o seguinte. Eu vou marcar o meio da minha necessaire. Marquei. Eu vou fazer um piquezinho aqui, olha. O meio. Vou marcar o meio do meu zíper. Vou fazer também um piquezinho aqui. Tá? Vou colocar o direito do meu zíper com o direito do meu tecido. Alfineto. Vou pra máquina. Passo uma costura. Do início do meu acabamento de zíper até o final. Costura de segurança feita aqui. Direito do zíper, direito com tecido. Eu venho com o meu forro. Direito do meu forro. Sobre o meu zíper. O sanduíche, olha. O zíper fica no meio do sanduíche. Vou alfinetar. Lembrando que se nós colocarmos a parte do forro pra fazer a costura de acabamento agora no zíper. O forro, ele não fica escorregando. Se nós passarmos assim na máquina, com o forro pra cima. Ele vai ficar dançando sobre o zíper. Então, o legal é nós alfinetarmos aqui, olha. Do lado da manta. Você alfineta toda a extensão. E você vai com ele assim pra máquina. Deixa eu cortar esse pedacinho aqui. Você vai com ele assim. Manta pra cima, forro pra baixo. Costura feita. Olha, o forro, ele fica no lugar. Ele não forma pregas. Tá? Agora, eu vou abrir. Venho aqui com a minha outra lateral. Vou marcar também o meio. Faço um pique no meio. Dobro novamente a outra parte do meu zíper. Faço um pique também. No meio. Olha. Frente da minha necessaire. Frente do meu zíper. Metade com metade, olha. Lembra? Do mesmo jeitinho que fizemos do outro lado. Alfineto. Vou pra máquina. Faço uma costura. Daqui, do acabamento do zíper, até o acabamento final. Costura feita. Agora, vamos vir com a parte do forro, novamente. Direito do meu forro. Ele vem sobre o meu zíper. Olha. Vou alfinetar, lembrando só, de deixar a parte do forro pra baixo na máquina. Vamos costurar sobre a manta. Costura feita pelo lado da manta. O avesso fica assim, a parte do forro. Vou abrir. Vou abrir. Olha. Direito. E o lado do forro. Ó. Tá? Então, agora, eu vou passar uma costura de acabamento. Pra fixar o forro na minha parte de cima da necessaire. Pra que quando for abrir o zíper, ele não fique enroscando aqui no forro. A costura de acabamento, eu vou usar como base um pezinho de máquina. Do início do meu trabalho até o final. Eu posso alfinetar aqui, pra dar mais segurança. Pra que o forro não fique querendo enroscar. Então, eu puxo bem o forro, olha. Alfineta. Aí, eu vou pra máquina. E passo uma costura de acabamento. Aqui. E aqui também. Dos dois lados do meu zíper. Costura de acabamento feita. Eu usei a linha azul. Na parte do tecido estampado. E a linha vermelha no meu forro. Pra ficar mais bonito, tá? Para o fechamento da nossa necessaire. Faremos assim. Abre. Tecido principal com tecido principal. Forro com forro. Vou colocar aqui, bem certinho, a parte do zíper. Tem que tá bem alinhado aqui. E alfineto. Depois de alfinetar a parte que contém a manta R2. E alfinetar todo o forro. Faremos assim. Vamos pra máquina. Passar uma costura. Daqui, aqui. Daqui, aqui. E a parte toda da minha... Do meu fundo da necessaire. Na parte do forro. Nós faremos assim. Uma costura daqui. Continuando daquela que eu já havia começado aqui. Retrocesso sempre, tá? Todo começo e final de costura. Tem que ter o retrocesso. Uma costura daqui, aqui. Outra. De lá pra cá. E aqui no forro, nós faremos... Deixaremos uma abertura, tá? Então, nós deixaremos uma abertura aqui pra desvirar a nossa peça. Então, já deixa até marcadinho aí com o seu lápis, o seu marcador. Pra não correr o risco de esquecer e deixar a abertura. Tudo bem? Esse modelo de necessaire, nós não faremos a caixinha de leite. A gente ficará uma necessaire mais achatadinha. Porque a nossa bolsa de praia, ela tem esse modelo slim, né? Vamos dizer assim. Ela é mais fina. Então, pra que a nossa necessaire fique em harmonia com a bolsa de praia, ela não terá a caixinha de leite. Bom, já fizemos o fechamento da necessaire. Agora, vamos cortar os cantinhos. Assim. No forro também. Agora, pela abertura que deixamos no fundo do forro, vamos desvirar. Eu posso pegar a pontinha da minha tesoura, olha, e acertar os cantinhos. Deixar o cantinho bem arrumadinho aqui, olha, bem certinho. Aqui na parte do zíper também, olha. Olha, esse é o acabamento do zíper que eu falei pra você. Ele fica certinho aqui. Não é aquele zíper que ele entra pra dentro junto com a costura. Não, ele fica inteirinho aqui, visível, tá? Olha que linda. Então, essa necessaire, ela é em forma de pastinha mesmo, tá? Pra que ela fique certinha dentro da bolsa praia, que também tem esse formato retinho, assim. Tá? Aí, o que que eu faço? O meu forro, eu passo uma costura ali na máquina, olha. Acerto tudo bonitinho aqui. Olha. E passo uma costura com a mesma cor, bem delicadinha aqui no fundo do forro. E nossa necessaire está pronta. Agora, partiremos para a parte da bolsa praia, que também rapidamente estará pronta. Vamos lá? Começando, então, a bolsa praia. Vamos pegar as duas faixas superiores da bolsa. Olha. Vamos marcar o meio dessa faixa. Marcado aqui o meio. A outra também. Vamos colocar o nosso botão de imã, tá? O botão de imã, ele vem a parte macho, a parte fêmea, e vem também as duas bases pra colocar atrás pra fixação. Então, eu vou usar essa base, vou colocar bem aqui no meio, ó, a abertura pra baixo, tá? Abertura. Coloco a minha base aqui pra fazer a marcação aonde eu quero o meu botão. Marcação feita, eu farei uma abertura com o meu abridor de casa, olha. Vou apoiar o meu botão aqui. E passo pro outro lado. Eu costumo sempre usar também, além dessa entretela que já colocamos aqui, eu costumo usar um pedacinho da manta pra sustentar ainda mais o meu botão de imã. Faço a mesma marcação aqui, no meu pedacinho de manta. E apoio aqui, olha. Ele dá uma maior sustentação pro meu botão. Venho com a minha base. E vou abrir as perninhas do botão pra fora, tá? Essa é a parte macho do nosso botão. Agora, vamos pra parte fêmea. Pra que fique na mesma direção, pra garantir certinho, eu coloco as duas faixas certinho aqui, olha. E dou uma apertadinha, que o próprio botão vai marcar exatamente a localização aqui, ó. Do outro botão. Tá colocado o nosso botão. Então, pra fixar minha aba no meu plástico, nós cortamos a aba um pouquinho maior, sobrando um pouquinho de cada lado, já pra não haver problema na hora da costura do plástico. Então, eu posiciono assim o meu plástico, olha. Ele tem que ficar cerca de um centímetro acima da nossa dobrinha da aba. Olha, tem a dobrinha. Eu vou posicionar meu plástico um centímetro pra cima, tá? Aí, como que eu posso marcar certinho? Coloco minha régua aqui, olha. Um centímetro. E posso riscar. Pra ficar marcadinho. Posiciono meu plástico aqui. Venho com a minha aba. Posso colocar um alfinete. Porque o meu plástico, ele não vai ficar muito na beiradinha. Então, aonde eu posiciono meu alfinete? Aqui em cima, olha. Onde não virar a costura. Porque nós vamos costurar bem aqui na base. Posiciono meu plástico. Dobra a minha aba. Vejo se tá na minha marcação. Posso alfinetar aqui em cima, ó. Três alfinetes será o suficiente pra fixar o plástico pra que eu possa costurar. Eu não aconselho ficar colocando vários alfinetes. Porque daí, vamos fragilizar o plástico, tá? Apesar dele ser do mais grossinho, não é legal ficar furando. Outra dica legal, não fure o plástico com alfinete aqui na beiradinha. Porque aqui já vem a costura. Nós furamos com o alfinete um pouquinho pra cima. Fizemos a fixação com alfinetes das duas abas superiores. Da mesma forma, faremos a fixação das abas inferiores. Essa é até um pouquinho mais simples, porque não tem o botão. Ó. Parte superior, que tem o botão de imã. Parte inferior. Já tá ficando com cara de bolsa, né? Costura feita nas duas laterais. Como nós deixamos a aba um pouquinho maior que o plástico, eu vou tirar o excesso. Olha que lindo que tá ficando. Próxima etapa agora, será a fixação das alças. Dobramos uma pontinha na extremidade de cada alça, olha. Dobra. Vai pra máquina. E passa uma costurinha de segurança aqui, bem rentinha a beiradinha aqui, só pra fixar melhor essa alça. Feito a costurinha nas duas alças, nós vamos posicionar sobre a primeira metade. O nosso botão está aqui. Botão pra baixo. Eu vou marcar 13 centímetros da borda para o centro. 13 centímetros. Da minha marcação pra dentro, eu vou colocar a minha alça. Existem duas maneiras de fixação dessa alça, tá? Eu posso costurar como eu posso colocar rebites. A minha, eu vou colocar rebites, tá? Se você for costurar, você coloca a alfinete, fixa ela com o alfinete. E vai passar uma costura. Fazendo um quadradinho, né? Daqui, aqui, até a bordinha. Contorna aqui e fecha o quadradinho. Como eu vou colocar rebite, eu gosto sempre de fixar primeiro com uma cola, tá? Então, eu uso essa cola universal aqui. Eu passo ela na minha alça. Um pouquinho só. Ela é indicada pra tecido. Só um pouquinho, olha. E fixo aqui, olha. Ela seca em cinco minutinhos. Só pra garantir que ela vai ficar bem certinha e não vai... E não vai ficar movimentando depois de fixado o rebite. E vou rebitar. Então, eu vou colocar dois rebites nesse modelo de bolsa. Farei isso da mesma forma na outra metade da bolsa. Fixada a alça. Olha que linda que ficou. Coloquei também um pingente que eu fiz, tá? Tem um vídeo aqui no meu canal que eu te ensino a fazer esse lindo pingente de camurça. De uma maneira fácil, você fabrica vários pingentes pra colocar aí nas suas bolsas e necessárias. Duas laterais colocadas. Eu fecho aqui os botões no imã. Vou deixar ela bem certinho aqui nas laterais. Posso fixar aqui com o alfinete. Agora, só falta fechar a lateral com o viés. O viés de acabamento que nós já deixamos pronto. Linda a nossa bolsa, né? O que você tá achando? Dá pra vender muito, não dá? A época agora de verão, a mulherada quer ir pra praia, mas com estilo, não é verdade? Olha, o viés que nós já preparamos. Vai vir aqui na lateral da bolsa. Posiciona o viés assim. Dá uma dobradinha. A parte aberta do viés sobre a minha bolsa. Dá uma dobradinha. Vamos pra máquina. E passar uma costura reta. Bem aqui na lateral com a distância de um pezinho de máquina em toda ela aqui, ó. Nós deixamos o viés um pouco maior, lembra? Quando chegar aqui... Deixa eu cortar um pedacinho aqui que tá muito grande. Dobra novamente e costura até o final, tá bom? Depois a gente volta e desvira e faz o acabamento do viés. Costura feita. Lembrando que fizemos um retrocesso no início e no final. Agora, vamos desvirar o viés. Vira a bolsa. Agora, fixamos nessa lateral. A própria dobrinha do viés que já marcamos no ferro. Dobramos aqui. Colocamos os pregadores. Acerta bem bonitinho aqui, ó. E vamos pra máquina passar uma costura também bem na beiradinha aqui do viés. Lembrando sempre de acompanhar a costura feita lá embaixo, tá? Eu não posso costurar aqui, porque senão ela vai aparecer. Então, eu tenho que costurar sobre a primeira costura. Bem rentinho aqui no viés, que dá certinho. Aí, ela não aparece do outro lado. Da mesma forma, vamos fazer na outra lateral. E a nossa bolsa estará finalizada. Tcharam! Olha, minha amiga, como ficou a nossa bolsa. Que charme! Finalizada a nossa bolsa. Olha que linda! Quem diria, hein? Um pedacinho de plástico cristal e o tecido que você escolheu. Um pingente, uma alça. Se transforma nessa bolsa poderosa. Para ir para a praia com muito estilo. E aqui, a gente coloca a nossa necessaire. Olha que linda! Não é um charme? Na necessaire, a sua cliente pode colocar o celular, filtro solar, dinheiro, enfim. Do lado de fora, ela pode colocar a toalha. Não é verdade? Olha que linda! Gostou? Espero que você realmente tenha gostado. Agradeço por você me acompanhar no passo a passo. Espero de coração que você faça várias bolsas de praia. Ah! E a primeira tem que ser sua, viu? Primeiro faça para você. E aí, você sai fazendo propaganda. As suas amigas vão querer. E depois que fizer a sua linda bolsa. Posta a foto dela lá para mim no grupo do Facebook. Se quiser mudar alguma técnica, né? De repente, você tem alguma outra ideia para acrescentar na bolsa. Aí, você me diz lá no grupo do Facebook. Eu vou ficar muito feliz em receber as suas dicas e a sua foto. Se você gostou dessa bolsa, deixa para mim o seu like. Compartilha esse vídeo com as suas amigas. Eu vou deixar uma mensagem final para você. Como sempre é de costume, eu deixo uma mensagem para que possa preencher o nosso coração. Não é verdade? A mensagem é a seguinte. Comece agora. Com as ferramentas que você tem. Porque ao longo do caminho, surgirão ferramentas melhores para você trabalhar. Então, assim, não deixe para amanhã, não. Porque, às vezes, a gente fica esperando. Ah, eu preciso ter um balancinho. Ah, eu preciso ter tal equipamento. Eu preciso ter uma máquina melhor. Ah, lá na frente eu começo. Porque eu tenho visto meninas que têm o ateliê completo. E está tão bonito o ateliê delas. E eu queria tanto. Claro que você vai ter. Mas comece agora, no hoje, sabe? Se você não tem balancinho para colocar os rebites que eu mostrei para você hoje. Faz a costura na máquina. Não tem problema. Costura a sua alça na máquina. E daqui a pouco, você estará comprando seus equipamentos. Você estará adquirindo ferramentas melhores. Tá? Eu tenho um professor que... Eu tenho um carinho muito grande com ele. O nome dele é André Gibran. Ele tem vários vídeos aí no YouTube. É um excelente professor. Onde ele diz, melhor feito do que perfeito. Então... E outra coisa legal é o seguinte. Vai adaptando a sua peça do seu jeito. Eu, por exemplo, quando aprendi a fazer essa bolsa. Ela não tinha a estrutura de entretela. Ela não tinha o ímã. O botãozinho de ímã. Ela não tinha a forma de passar o viés, como eu ensinei para vocês. Enfim... Eu acrescentei na minha peça... Algumas coisas, algumas ideias que se adaptaram melhor para mim. Você deve fazer isso também. Então, posta lá no nosso grupo do Facebook. Se você tem alguma outra ideia para acrescentar no modelo da nossa bolsa. Tá bom? Então, eu espero você no nosso grupo. Temos um encontro marcado. E na próxima semana, mais um vídeo novo aqui no YouTube. Espero por você. Obrigada pela companhia. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.